Se você está querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. A gente tem um gráfico que eu peguei aqui que você me enviou e eu achei muito interessante quando a gente comentou lá no Viver de Psicologia Experience. É um gráfico que vocês colhem a demanda que o paciente quando se inscreve lá para ser atendido na clínica informa. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é a porcentagem de pessoas que dizem ter problema de sono. Cara, 2,7% de pessoas que procuram uma clínica de psicologia de milhares, apenas 2,7% relatam ter problema de sono. Imagino que isso na vida real não seja... Esse número não se traduz assim, né? Exatamente. Foi um dado interessante porque esse levantamento foi feito no ano passado. Lembrando que a BeHealth tem 11 meses de existência. E a gente fez um levantamento de mais ou menos 600, 700 pessoas, né? Onde a gente perguntou para essas pessoas por que elas procuraram a BeHealth e de maneira surpreendente, mas talvez nem tanto, né? Responderam que aparentemente não tem um problema de sono, né? Ou seja, pouquíssimas pessoas têm. E de fato, essa não é a realidade dos nossos pacientes, né? Quando a gente observa e trata o paciente lá na clínica, a gente percebe que a desregulação da rotina é um dos principais fatores para a manutenção do estado clínico, né? Obviamente, há exceções, mas de forma majoritária a desregulação de sono, de alimentação, de atividade física talvez seja o nosso grande problema hoje a ser enfrentado dentro de uma equipe que atua de maneira interdisciplinar. Agora, se a gente vê, né, um número de onde as pessoas respondem, né? De maneira muito pequena, né, que tem problema de sono, né? A gente entende que há uma demanda imensa porque o Brasil, nos últimos levantamentos, inclusive tem um levantamento da USP, né? Mostrando que praticamente 70% da população brasileira tem algum tipo de desajuste de sono. 70%? Caramba, velho, imagina o ônus em sentido escolar e de trabalho, né? Perfeito, porque a dificuldade do cérebro de funcionar com restrição de sono, ela é muito bem delineada pela ciência já há muito tempo. Mas, obviamente, que a diferença entre esse dado que a gente coletou e de uma pesquisa epidemiológica obviamente é um instrumento que é utilizado. Então, quando a pesquisa epidemiológica faz o seu levantamento, você utiliza um questionário ou até mesmo algum tipo de dispositivo que mede esse tipo de qualidade de qualidade ou de baixa qualidade de sono. Nós aqui utilizamos a descrição do indivíduo. Nós perguntamos qual é o motivo por que ele procurou a BeHealth. E, obviamente, as pessoas têm muita confusão sobre o que acontece na vida delas. Até porque a gente já sabe que as pessoas que têm restrição de sono, ou seja, que dormem mal, né? Tanto dormem pouco ou dormem com baixa qualidade, elas têm dificuldade de se autoavaliar. Então, elas têm uma limitação cognitiva em entender o que está acontecendo com elas. E, obviamente, restrição de sono vai repercutir em outros parâmetros. Por exemplo, com desregulação do próprio humor ou até mesmo de dificuldades interpessoais. Por exemplo, briga com o namorado, com o filho e assim por diante. Esse dado, então, indica que... Assim, claro, levando em consideração que o estudo, o levantamento da USP utilizou um instrumento padronizado. Certo. Mas, ainda assim, eles fizeram isso dentro de uma amostra populacional, imagino que heterogênea, né? Eles estudaram meio que todo mundo, do novo ao mais velho, e chegaram num dado de 70%. Na nossa clínica, as pessoas... Em nossa clínica, as pessoas dizem que tem... Apenas 2% das pessoas dizem ter problema de sono. Então, o relato subjetivo das pessoas que chegam até nós... Claro que é uma amostra menor, e ainda assim a nossa amostra é mais enviesada, porque a pessoa procurou, teoricamente, deveria ser mais que 70%. Porque é dentro de uma amostra enviesada, porque está procurando ajuda psicológica. Ou seja, podemos concluir aqui previamente, tirar como conclusão prévia, que grande parte das pessoas não sabe que dormem mal. Perfeito. O que acontece, cara? Primeiro, por que as pessoas dormem mal? Por que tem 70% de pessoas que dormem mal? E o que tem a ver no contexto ambiental com isso? E por que essas pessoas não sabem que estão dormindo mal? Perfeito. Eu acho que eu começo pela última pergunta. Por que as pessoas não sabem que estão dormindo mal? Primeiro porque, de fato, restrição de sono, uma dificuldade de você organizar a sua vida, vai levar a um sono mais inquieto, um sono um pouco mais agitado. E isso, naturalmente, não é reparador. A pessoa não descansa. E se ela não descansa, o comportamento dela, o processamento de informações do cérebro, fica prejudicado. Então, a capacidade avaliativa do indivíduo olhar para dentro dele e dizer, olha, eu estou passando com algum tipo de problema interno, é muito difícil para ele. Inclusive, tem um dado bem interessante mostrando essa incapacidade dos indivíduos se autoavaliarem quando tem restrição de sono. Isso é um ponto importante. Nesse caso, então, só para aproveitar o gancho, o sujeito, o sono, a privação de sono, resulta na modificação na atividade de determinadas áreas do cérebro. Imagino que sejam áreas ali da ínsula, que são áreas envolvidas pela intercepção. É a capacidade que a gente tem de sentir os estados fisiológicos internos. Perfeito. E a pessoa resulta numa... Ela não consegue... É tipo uma pessoa que está com febre e não sabe que está com febre. Exatamente, exatamente. Imaginem que existem... A parte mais externa do cérebro, que é aqui chamada de córtex, a parte da casquinha do cérebro, ela é uma das partes mais prejudicadas nessa baixa qualidade de sono. Então, quando o indivíduo tem restrição de sono. Mas isso, obviamente, a gente não está falando de uma noite mal dormida. A gente está falando de semanas, meses ou até mesmo anos dormindo mal. E isso vai trazer um impacto significativo na comunicação dos neurônios. Imaginem que o cérebro é formado por muitos neurônios, 86 bilhões. E quando você tem essa privação de sono, você tem uma má comunicação entre esses neurônios. Então, o cérebro todo é afetado. Obviamente, principalmente aqueles componentes, partes do cérebro, que são relacionadas à atenção. Porque imagina, quando você está prestando atenção em alguma coisa externa a você, você precisa desses circuitos, desse cérebro funcionando adequadamente. Mas pense também que quando a gente está prestando atenção internamente, a gente está voltando a atenção para aquilo que está acontecendo no nosso corpo, ou nas nossas experiências do passado, ou até mesmo na projeção em relação ao futuro, você precisa coordenar a sua atenção. E a atenção é a primeira a ser prejudicada pela restrição de sono. Então, essa dificuldade de se autoavaliar. Mas além disso, eu chamo a atenção para talvez essa dificuldade das pessoas entenderem que sono é uma coisa importante, e que isso afeta a saúde delas, a gente tem que considerar também que sono ainda é uma coisa pouco discutida ainda na nossa sociedade. A gente vive uma sociedade ainda que tem muito interesse em produtividade. Então, relacionamento interpessoal, ou até mesmo o trabalho, o cuidado dos filhos se torna uma prioridade. E a própria vida do indivíduo, da rotina, se torna uma coisa um pouco secundária. Então, muitas vezes as pessoas estão irritadas, mas elas não conseguem fazer essa associação clara de que elas já estão há semanas dormindo mal, e na verdade o problema é outro. O problema é o trabalho, o problema é o barulho que está acontecendo na casa dela, ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que as pessoas não conseguem estabelecer essa relação entre sono e saúde. E por que você acha que existe esse número de 70%? Potencialmente pelo estilo de vida desregulado. Eu acho que a forma como a gente vive hoje, ela é incompatível com uma boa noite de sono. Então, obviamente, há exceções, talvez eu e você somos exceções aqui, porque a gente sabe disso, e como a gente cuida da nossa saúde, a gente tem, então, sono reparador. Agora, a população, de modo geral, dada várias circunstâncias, tanto do ponto de vista de própria sobrevivência, as pessoas precisam sobreviver, e muitas vezes ela não tem um trabalho adequado, ou até mesmo um lugar adequado para que ela consiga operar bem a sua vida. Então, por exemplo, pessoas que vivem em ambientes urbanos, com muito barulho, ou com um desajuste fora da natureza daquilo que deveria ser a luminosidade, geram um impacto negativo na vida delas. O próprio uso de dispositivos eletrônicos à noite, antes de dormir, é um problema. Então, essa luminosidade que é disparada pelas telas, torna, muitas vezes, uma dificuldade grande do indivíduo pegar no sono. Não só a luminosidade, como também os estímulos que estão na tela. O estresse, o cara olhando o WhatsApp, ele estressado com o trabalho. Sem dúvida. Então, você tem, por exemplo, a luminosidade das telas, ou da própria iluminação artificial, que diminui a quantidade de melatonina, que é o hormônio do sono, nos horários que deveriam estar altos. Então, por exemplo, mais ou menos aqui, chutando que a maioria das pessoas deveria dormir por volta das 9, meia a 10 horas da noite. Isso não é igual para todo mundo. Mas, na média, é esse horário. As pessoas estão fazendo o que nesse horário? Geralmente, no celular, ou assistindo Netflix. A quantidade de pacientes, hoje em dia, que tem televisão no quarto, você fica impressionado. A televisão, de modo geral, não deve estar no quarto. O quarto é um lugar para relaxar, principalmente. E nesse período, onde as pessoas precisam estar relaxadas para ter uma boa noite de sono, elas estão fazendo outra coisa. E tem outras questões, né? Por exemplo, pessoas que trabalham nesse horário ou estudam, né? Por exemplo, a nossa graduação foi de noite, né? A gente ficava até 10 horas lá. Pra quem não sabe, eu e o João dividimos apartamento na graduação durante 4 anos e tinha que pegar um busão lá para ir para o nosso bairro, que era só 10h45, lembra? Não tinha outro. Antes, se tivesse, tinha que fazer baldeação. E isso, consequentemente, já dificulta bastante, porque o cara chega em casa mais pilhado, né? E dificulta a gente conseguir dormir. Mas, digamos assim, isso é uma parte das pessoas que, por hora, não tem muito o que fazer até conseguir resolver esse problema, certo? Médicos que fazem plantão no início de carreira para conseguir ter dinheiro, pacientes que estão fazendo faculdade de noite e tudo mais. O problema é quando a pessoa tem a possibilidade de ter uma rotina de sono saudável e não tem. E é o que a gente vê na maior parte das vezes das pessoas que dormem mal. o que eu via bastante, cara, era que a pessoa, pelo fato dela dormir mais tarde, por ter essas hiperestimulações de noite, consequentemente, no outro dia, ela acordava mais cansada e deixava para fazer as tarefas intelectuais ou, mais importante, no final da tarde, porque está mais desperta, está mais alerta, né? Pelo fato de... Está mais alerta pelo fato de conseguir... De ter comido, ter tomado cafeína, sei lá, ter tomado estimulante. E, consequentemente, isso eleva o nível de alerta de novo e vira um ciclo onde a pessoa não dorme bem nunca, né, cara? Perfeito. E até porque a gente já sabe que... A partir de 2017, a gente já sabe que a gente tem e sabe como isso funciona. A ciência já descobriu isso desse reloginho interno que a gente tem dentro da gente. e aí a gente tem que se inscreve no TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP. Obrigado.